Entendi Ela já tá na outra, hein? Não, brother, valeu Valeu, valeu, tamo junto Poxa, galera A amiga já tá na outra, velho Eu vou ter que falar assim pra ela, ó Não casa com ele Ele não merece o seu amor Escute os meus conselhos Não casa com ele Por favor Sofrer de que sofre Vai acabar de que morre E me desabezo a vocês Fiquei sabendo que você dá de namoro E anda falando até se casar Se eu não querer que morre É cheio da grama e gosta de acertar Mas eu preciso lhe dizer a verdade Que eu não vou pra felicidade Eu sou seu dono, eu não tenho você Mas tenho um pedido pra te fazer Não casa com ele Não casa com ele Não casa com ele Não, mulher Ele não merece o seu amor Escute os meus conselhos Não casa com ele Por favor Não casa com ele Mas eu sou seu dono, eu não tenho você Não casa com ele Não casa com ele Eu sei ele Não tem nada Amém!